Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de como fazer a minha receita pessoal de uma deliciosa massa de batata para salgados. Eu não quero fazer apenas essa receita, eu vou te ensinar. Então fica comigo até o final, porque aqui estão todas as dicas e segredos para você nunca mais errar na sua produção de massa de batata. Vamos lá para o passo a passo da nossa receita? Para a nossa deliciosa massa de batatas, vamos precisar de uma cebola ralada, e eu ralei no lado mais grosso do ralador, aqui eu tenho em média 80 gramas de cebola, 600 gramas de farinha de trigo sem fermento, 400 gramas de batatas. Essa batata aqui eu cozinhei apenas com água, assim ó, apenas com água. Tem que pesar, porque se você não pesar, vai dar diferença aí na sua receita. E fica difícil falar para você, ah, use três batatas médias, três batatas grandes. Então pese, para que você tenha sucesso aí na sua receita. 500 ml de leite, 500 ml de água, duas colheres de sopa de caldo de legumes, que equivale a 30 gramas de caldo de legumes, 100 gramas de margarina com 80% de lipídios, e vou finalizar com salsinha. Agora escreva isso aí no seu caderninho. Se você não achar o caldo de legumes, isso aqui ó, caldo de legumes, se você não achar aí na sua cidade, você pode usar um cubo do caldo de frango. Para um litro de caldo, você vai colocar um cubo do caldo de frango. Só que esse cubo, ele é gorduroso, aí você vai diminuir na margarina. Ao invés de você colocar 100 gramas de margarina, você vai colocar 80 gramas de margarina. Combinado? Observe o passo a passo, porque eu não quero apenas fazer essa receita, eu quero te ensinar. Por isso eu vou lhe mostrar todas as dicas e segredinhos. E a primeira coisa que eu vou fazer é refogar a cebola com 100 gramas de margarina. Agora eu vou refogar. Quando você refoga a cebola com a margarina, antes de colocar o caldo de batata aqui com leite, a massa fica com um sabor maravilhoso. Pronto pessoal, a nossa cebola aqui ó, já está bem refogada. Não deixe escura, tá? Agora eu vou bater no liquidificador as batatas com 500 ml de água. Adicione também o caldo de legumes. E agora eu vou bater. Agora eu vou levar esse caldo para ferver. E quando ele estiver fervendo, eu vou colocar a farinha de trigo toda de uma só vez. Mas antes disso, eu tenho que peneirar essa farinha. Por que que eu tenho que passar essa farinha pela peneira? Porque se você não fizer isso, a sua massa, ela vai ficar cheia de grumos. Agora eu vou levar para ferver. Sempre que possível, misture. E aqui eu estou com fogo baixo. Por que que você tem que misturar entre dois a três minutos? Porque o caldo, ele tem batatas. E aí pode grudar um pouco, sabe pessoal? Então anote isso aí no seu caderninho. O nosso caldo já está fervendo. Desligue o fogo. Escreva essa dica aí no seu caderninho, porque ela é muito importante. Principalmente se você estiver começando. Para colocar a farinha de trigo, tire a panela da boca do fogão. Coloque a farinha de trigo toda de uma só vez. Não se preocupe com essa aparência aqui, olha só. Parece que não vai dar certo, né? Mas continue misturando até que toda a farinha aqui fique envolvida no caldo. Prontinho pessoal, toda a farinha aqui já está envolvida no caldo. Agora eu vou levar para o fogo, fogo baixo. E vou cozinhar essa massa aqui por uns cinco minutos. Ou até que ela solte do fundo da panela. Pessoal, essa massa é maravilhosa. Siga o passo a passo do jeito que eu estou lhe ensinando. Que você não vai errar. Tenho certeza que você vai fazer melhor do que eu. A nossa massa aqui, ela já deu ponto. E ela já está soltando do fundo da panela. Agora vamos colocar em uma bancada. Para esfriar a massa, use um rolo. Assim você não queima a palma de suas mãos. Deixe a massa esfriar um pouco. Por uns cinco minutos. A nossa massa, ela já esfriou um pouco. E agora eu vou colocar salsinha. E escreva essa dica aí no seu caderninho. Como eu engenizei a salsinha, ela fica úmida. E se você colocar ela aqui na massa, você pode perder o ponto da massa. Eu gosto de ensinar todas as dicas para vocês. Porque eu não quero que você erre aí na sua produção. A sova dessa massa é bem simples. Você vai pegar, trazer e vai empurrar com esse lado aqui da palma de suas mãos. Eu vou fazer isso aqui por uns cinco minutos. Ou até que toda a salsinha aqui fique envolvida na massa. A nossa massa já está no ponto. E olha só que massa linda. Eu vou pesar poções aqui. Algumas poções com o peso de 50 gramas. E outras com o peso de 30 gramas. Aqui eu tenho 25 unidades com o peso de 30 gramas. E aqui eu tenho 29 unidades com o peso de 50 gramas. Se você for fazer para a festa, o peso é entre 25 a 30 gramas de massa. E se você for fazer assim para delivery, 50 gramas de massa é um bom tamanho. Agora, se você quer fazer tudo de 25 gramas, de 30 gramas, ou tudo de 50 gramas. Isso daí quem define é você. Não existe um padrão, sabe pessoal? Ah, eu só posso vender salgados de 25 gramas, de 30 gramas, de 50 gramas. Não, é você que vai decidir aí. Eu fiz com pesos diferentes, só para mostrar. Bolei a massa, porque assim fica melhor para você modelar. A forma correta para você modelar a bolinha de queijo, depois que a massa estiver assim, ó, boleada, você vai pegar uma porção do queijo e vai fazer isso aqui, ó. Observe que não fica nada de ar aqui, entre o recheio e a parede da massa. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Para certificar de que não tem nada, nada de ar, você ainda vai apertar um pouquinho. E vai bolear. Prontinho, pessoal. Olha só. Essa bolinha de queijo aqui, você pode fritar tranquilamente, que ela não vai estourar. Eu vou fazer assim com todas. Escreva essa dica aí no seu caderninho. Quando você for fazer a sua produção de bolinha de queijo, não use o queijo congelado e também não use gelado. Porque se você usar os cubos do queijo para rechear a bolinha de queijo com ele gelado, a umidade do cubo do queijo não vai fazer com que ele cole aqui. Aí vai ficar solto e pode até estourar quando você for fritar. Então tenha esse cuidado aí, tá bom? Agora eu vou rechear alguns salgados aqui com queijo e presunto. Pegue uma porção da massa e faça um copinho. Observe se a parede da massa está uniforme. Você vai fazer uma bolinha. Você vai modelar com esse lado aqui, da palma de sua mão. Uma mão você deixa parada e a outra você vai fazendo isso. Porque esse lado aqui já vai servir de modelagem. Olha só. Apenas isso. Fica com esse formato aqui de gota. Que é o formato do salgado coxinha. Vire de ponta cabeça e faça esse mesmo movimento. Ele fica assim, você termina de acertar, assim, e pronto. Um salgado com formato de duas pontas. Legal, né? Agora eu vou modelar algumas coxinhas. E modelar coxinha é mais fácil do que você imagina. O princípio sempre é um copinho. Olha só. Eu posso rechear somente com frango. Fica maravilhoso. Esse frango está bem temperado. Mas se você quiser que a coxinha fique, assim, muito especial, coloque um pouco de requeijão cremoso. E você pode usar qualquer marca aí de sua preferência. Encha o copinho. Eu tenho aqui no canal mais de 25 receitas de coxinhas artesanais gourmet. Tem coxinha de bacalhau, coxinha de camarão, coxinha de quatro queijos, coxinha de linguiça toscana. Gente, que delícia. Com recheio de queijo cheddar. E se você quiser ajudar o canal, eu tenho um e-book de coxinhas artesanais gourmet. São mais de 25 receitas, onde eu mostro todas as dicas e segredos para você nunca mais errar na sua produção de coxinhas. E esse e-book, ele custa apenas R$19,90. Aí, se você quiser ajudar o canal, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. Esse e-book, ele está em PDF, onde você pode imprimir e colocar aí junto à sua produção, para servir de inspiração para vocês, sabe? Vocês vão amar. Pronto, pessoal. Os salgados modelados e recheados. E agora, eu vou empanar. E para empanar, eu uso água. Ela está em temperatura ambiente. E um quilo de farinha de rosca. Se você já me acompanha aqui no canal, você já sabe que todas as vezes que eu empano os salgados, eu uso apenas água. Isso é para não alterar o sabor da massa. E aí, eu uso água. Pronto, pessoal. Todos empanados. E olha só como eles ficam lindos. Perfeitos, né? Agora, escreva uma dica aí no seu caderninho. Eu sempre falo isso aqui. Antes de fritar, leve para a geladeira por, no mínimo, uma hora. Por que isso? Isso vai evitar que o empanado solte. A fritura, ela fica mais uniforme. E se você está começando, você vai perceber que fritar os salgados, quando eles estão resfriados, fica mais fácil de fritar. Você vai sentir isso. Faz essa experiência aí e depois volta aqui e fala para mim nos comentários. Eu vou colocar papel toalha por cima, porque isso evita que ele fique úmido. Escreva isso aí no seu caderninho. Para resfriar os salgados, no mínimo, uma hora. E quantos dias, Edv? Eu posso deixar os salgados na geladeira? Até três dias. Passou disso, é bom que você congele. Eu já tenho, passo a passo aqui, mostrando como congelar os salgados de massas cozidas. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E eu vou deixar de um dia para o outro. Só vou fritar no dia seguinte. Até o próximo dia. Para saber se a temperatura do óleo está correta, coloque uma colher de pau. Se fizer bolinhas ao redor, já está bom. Pronto pessoal, todos fritos. E olha só, bem de perto, a qualidade dos nossos salgados. Gente, e o cheiro que está aqui? Eu vou experimentar. Só um minutinho, viu? Pessoal, que qualidade de massa. Nota mil. Olha só, requeijão cremoso. Gente do céu, que massa maravilhosa. Está quente, viu? Deixa eu experimentar esse aqui. Gente do céu, vocês precisam fazer. Que massa maravilhosa. Agora eu vou experimentar a bolinha de queijo, né gente? Gente, tudo quente. Muito bom. Delícia. Vocês precisam fazer aí. Pessoal, façam. Façam essa massa, porque ela é assim, maravilhosa. Vocês vão amar. E sobre a embalagem, você pode escolher qualquer uma aí para entregar o seu cliente. Eu tenho esse saco aqui. É um saco de papel. Vocês comprem em lojas que vendem produtos para a festa ou em casas de embalagens. E você pode colocar 12 unidades, 15 unidades. Você faz um combo aí, sabe? Coloque papel toalha ou guardanapo. Eu vou colocar 12 unidades, 4 de cada. No caso aqui, ó. 4 coxinhas, 4 bolinhas e 4 salgados de queijo e presunto. Hum, esse é uma delícia, viu? Você gosta? E pronto. Fica assim, ó. Lindo, né? E para fechar, você dobra assim. Coloca a sua etiqueta e entrega ao seu cliente. E sobre o preço de vendas, eu não posso falar para você, porque isso depende do valor dos ingredientes de região para região. E eu já tenho aqui no canal mostrando passo a passo de como calcular o preço de vendas dos seus salgados. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Um forte abraço.